. Então, é a Kurt Game, por favor. . 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 Com mais sofrimento Oh, 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 retrai Vamos ver se nesse episódio A gente passa essa fase Eu tô sentindo que a gente vai conseguir Eu tô sentindo que não vai conseguir não Eu não Menino, você precisa de Você precisa de fé nos amiguinhos Positividade na vida Que amiguinhos, eu não tenho amiguinhos É isso, é É assim, é, Dioguinho É mais que amiguinhos Nunca mais some comigo José Manuel Ae Só perdi 2 de vida Relaxa Já garante, hein? Galinha falou que garante Galinha falou que agora vence Ai droga Ele nem salvou Porque ele já sabe Nem quis salvar Vai vencer com 1 Ai, vai Ah, ele vai usar o modo hard Ai, é um pirulito Calma ai, pirulito Hey, listen Falando em Hey, listen Hein, Dioguinho Próxima vez que a gente for gravar Zelda Quem sabe é o ultimo Quissa Tomara que seja Quero ver o Dioguinho Eu sofri Acho que eu sei talvez o penúltimo Mentira, na verdade acho que a passada que a gente for gravar é o jogo novo também Não, sim Não, Zelda Não, jogo novo É sim, Zelda Certeza menina Vai Acho que não Não, porque até que eu falei que tipo De qualquer maneira a gente Seja qual o jogo A gente vai jogar jogo novo Hoje Na verdade hoje que era pra ser o jogo novo Que é novo Pokémon Amirado? Não Demência Ah, não A gente já falou em outros vídeos Não falou Falou sim É porque tipo, o Cuphead não vai demorar pra sair O Cuphead sai tipo amanhã ou depois jamais Ih, pirulitão Pra onde ela atira? Ah Ah Eu tomei Ah Ah Droga Não consegui É muita informação Na tela Por isso De propósito Muita informação na tela Eu acho que eu vou esperar um pouco Pra usar o Cuphead Tô com dúvida se tá dando Não Acho que tá sim Porque na hora que ela fica brava No bolo ali Eu to tirando dentro Porque ela fica piscada Aí não O que vocês acharam do novo trailer de Ultrasan e Ultramundo? Tem nada, eu já tinha visto Da história lá Tem nada, mas eles só traduziram Ah Ah É E o que eles falaram que tipo Pós-game vai ser maior Sim Não, o que eu fiquei impressionado é que tipo A história vai ser tipo O dobro É, o dobro de Sun Moon Só que o pós-game eles falaram que vai ser tipo Maior que Emerald e Platinum Mas como é que é a história vai ser tipo Dobro de Sun Moon Então tipo O que? É, mas eles vão enrolar mais Ah não Tipo O que eles vão enrolar? É porque foi bem rápido na verdade Isso aí Pelo menos sentiu ser rápido Ah Pode tipo até sim Mas eu não sei o que eles podem Enrolar ali Ah Tem coisas novas Ó Tô tirando o livro E agora né gente Adui em ser né Tá na hora 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 de sei lá o que Tá na hora de matar De matar o Rodolfinho Até ele se lançar E até você morrer Viu? Não dá Que? Viu? Deve ter alguma coisa Eu acho que Não é por dano Acho que a gente tem que chegar até o final Sabe? Não é por dano sim Tenho certeza Ó a gente tá achando tipo Muito pouco Ó ela tem tipo Muita vida Ó ela tá bugada É obviamente A causa disso que a gente não ganha Droga Não é por habilidade Quase isso aí Quase isso aí perfeito do Pirulitão Ai Desgraves 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 Batata 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 Batatinha Batata Batatão 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 Batata Nossa não sei como eu não tô me Ai Tênikiu Agora é você. Eu não vou usar a especial. Vamos ver. Se é por distância. Ai, droga. Ah, ela atacou duas cabeças. Ah, quase morri. Agora morri. Ah, morri. Ufa. Nossa, a cabeça engana muito. Vai te captar essa cabeça maldita. Você nunca sabe quem ele vai seguir. Ai, droga. Mas tá indo longe, hein? Não! Tchau, Daniel! Ai, droga. Vamos ver onde a gente foi agora. Que? Deve ter alguma coisa pra fazer. Não é possível. Acho que tem alguma coisa pra fazer. A gente não sabe. Não é possível. Não é possível. Olha aí, esse chefe bugou uma vez. O cara que tava assistindo. Sério? Sério. Bugou tipo pouco. Ele tava dando dano, mas não tava dando. Será que é isso? Sei lá. Não é possível. Não é possível. Talvez seja porque a gente ama. Eu vou testar uma coisa. Olha ele chegando na caixa. Olha só que milagre. Eu não perdi nenhuma vida até agora. Que milagre, né? Deixa não. Enlar. Ah. Ah. Pew. Ai, desgraça, não morre, mano Eu queria avistar pra entrar na boca do negócio Será que dá pra... Tenta dar parry nesse negócio Não, não dá Nem vou tentar Eu acho que bugou Vamos a outra fase, vai Depois a gente volta nisso Vamos na pirâmide Deixa de correr Não é não É de chefe Mais um chefe pra nossa coleção Ou não Vamos lá Eita Ai, agora dá pra trocar uma do avião O que é isso? Olha, era o Sans, o esqueleto Só sabe de dizer essas coisas Valeu, menino Foi o primeiro fã Olha o próximo Essa parte O que é isso? Que isso, mano? Sempre os peças Sempre os peças Esse bicho Tipo, dá 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 Ah, eu tava com medo Será que tira mais isso? Já que é mais difícil de acertar Já que é mais difícil de acertar Não é de cabeça Que isso? Não Ah, lá é o Pinovac É você É você Ah, me ha me ha Aperta eu acho Tinha mais uma, eu acho Mas é isso aí, é isso Tinha mais uma transformação Olha, eu tô na muda se bugou aí Porque eu tô vendo que é uma gameplay Da fase que vocês estavam indo E depois que ela começou a andar Não demorou muito não Então, a gente devia ter matado rápido Acho que ia ter bugou Exatamente Tchau É, agora eu não sei se Tipo, vocês quase ficaram vencendo Direto Porque o tempo também não é assim Muito alto, mas eu acho que tem Nem demorou mais, não é possível Era pra já ter É, matado eu acho E essa última vez pelo menos sim Eu acho A cara dele Ai Eu tô também Tô Batata Ah, morreu lá em cima E aí Aê 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa cara é triste, meu. Essa é a chance, não. Tirei esse autista do lado aqui, tá cantando sozinho Oxi Uffis Vamos lá, vamos lá Última parte O chapéu vai ficar ainda nos dois Vamos lá, vamos lá Ixi mano, eu tô vendo muito dangaropa, já vi ali ó, um assassinato Uma marca de chinelo e uma gotinha de sangue Eu também tento matar um pernilonga bem ainda na parede Tá bom Vixe, eu tô, eu tô já, eu ouço esse game Eu vou ser o próximo de mim E... Mata, pode matar Ah, se for de repente vocês zerarem esse jogo primeiro eu tô tranquilo O mundo agradece É verdade Vamos lá Vamos lá Tchau Graças Vá 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 É muita mentira, mas é um menino pequeno. Menino pequeno, sim. É muita mentira, mas é um menino pequeno que não sai muito no som. E aí, senhor? Sai de perto do modo, senão ele não vai atirar em você. Vai vencer ou não? Caramba! Acho que não. Ai caramba! Olha o fumante. Não fuma, moço. Faz mal fumar. Você vai ficar igual o Dioguinho. Poxa. Olha os dois. Você vai ficar igual eu com esse conteúdo tremendo sem parar. Olha os espalhinhos na área. O que é spoiler? A espada? É de spoiler. Oxi. Ai. Oxi. Ai. Oxi. Ai. Oxi. É muito maldita essa poxa. Vamos lá. Toca aqui. Ih. Opa. Opa. Ah... É assim mesmo, é espalhinho? Ah, o chê! Isso é muito difícil! Mas isso é um cara que eu fiz nega assim. Eu tô triste Sede e fez Vai Daniel, confiamos em você Eu não Daniel, Daniel Daniel, perdeu Nossa, esse não tava por causa E aí, Daniel, como você se sente morrendo várias vezes Eu não acredito que você não é capaz de terminar uma fase Um segundo dia Você não fica preocupado? Você não fica se sentindo incapacitado? Sei que você foi tão inteligente Não Que isso, Daniel Você não quer se matar? Nossa Que isso, menina E você, Doug? Ah, eu quero me matar faz tempo Por que você não pode ir para um dos seus escravos ou dos seus paninhos Tentar terminar uma hora com isso aí? Eu falo pra eles Morre por mim aí, vai Sim senhor, por favor, não me bate Você tem minha família Ela é tão bozinha Nós estamos vendo os HP Não, eu quero me matar Não, eu quero me matar E aí É Não bate em mim, senão eu vou tudo para mamãe. Mamãe? Não! Mamãe? Alô? É o que estava acontecendo comigo. Vai Daniel, temos fé em você. Eu não. Vai Daniel! Tem que ter fé em você mesmo garota. Usa todas as habilidades de todos os jogos que você já jogou na sua vida. Não, tipo assim. Olha só, estava perto. Estava chegando na última fase. Vamos mais dois, mais dois. Ok, mais dois. Olha como o joguinho é bom. Gato! Alçã, o esqueleto. Sabe aqui. Onés, o esqueleto. Que? Ah, é que eles fossem parte da mesma história. Sim. Olha esse gato. Olha o gato! É o game inteiro ali. É uma bunda ali, olha a impressão. Não, é o playtron. Tinha uma bunda. Parecia uma bunda. Eita, eu morri. Eita, eu nem vi possivelmente. É, pois é. O Goku vai ficar sozinho. Sai. Vamos mostrar o poder coreano dele. Mano, é porque você atirando bomba nas coisas. É, está no seu sangue, vai. Acho que está no seu sangue. Está achando o que? Por que você acha que eu sou assim? É tipo muito coreano, filho. Meio problemático assim. Você teria que ganhar, meu, com avião e tudo. Mano, você tinha que ganhar isso aí. Eu teria que desculpa, todo mundo. Essa aqui é a parte chata. Você não viu a última? Eu não lembro da última. Nem vimos a última. Diz assim, não quer saber. É a última. Ponto. Animo, Animo. Mais essa vocês possam! Tumante! Tenho certeza. A gente tem que vencer todos os sumantes dessa terra. Ah não. As lá estão chantas. Não pensamos na mesma coisa, querida. Olha a bunda ali, a bunda mesmo Isso aqui deve ficar de duas vezes Esse joguinho vai ser do capetinho Capetinho, literalmente porque a gente tá trabalhando pro capeta BOOM O que é isso pra esse jogo? O pessoal tá resmungando aqui do lado Ah, eu tô resmungando porque eu já tô vendo Menina, mas é a gente que vai se sofrer aqui Hoje você tá de férias, hein? Você acha que eu não sofro vendo a mesma tela 500 mil vezes? Oh, o Dioguinho sofre com a gente sofrendo Ele nos ama de coração Ele é que é o nosso corpo nu Eu fico vendo a mesma tela aqui duas vezes Ai, a gente então Ai, eu fico aqui sofrendo Eu não gosto de ver você sofrendo Eu quero ver seu corpo nu Oh, aquela era a última Aqui não tem última não Aqui é... Vai ser agora 3 Aqui é 3 horas de jogo Vai jogar mais Star Fox Star Fox É um jogo de infância Meia contra Jogar mais Torro aí Jogar mais Torro aí Ixi Vamos ver com a Juca Torro é difícil É difícil que isso Difícil é Não, mentira não Não, depende Me sobra Tem gente da dificuldade Tem gente da dificuldade Tem gente da dificuldade Porque eu tenho super Ai, eu odeio esse que ele solta o olho Ai, né gente Já foi? Já foi Já foi Então, tchau Falou, galera Tchau, tchau Até... Não sei se o Daniel O documento se matou Até a gente recuperar O nosso psicológico Tchau, tchau